Com certeza você já se deparou com um xerife de turma bizonho na internet. Obrigado, capitão! No rope, flexão, um, dois! Três, quatro, dois! É no rope, irmão! Mas afinal, pra que serve o xerife? O xerife é o recruta responsável por comandar outros recrutas, isso mesmo. Ele prepara e organiza as tropas, comanda pequenas manobras em exercícios militares e é o primeiro elo entre a turma e os oficiais superiores. Ele é inteiramente responsável pelas ações da turma ao seu comando, mas você sabe o porquê disso? Se esses soldados estivessem em guerra e todos os seus oficiais superiores acabassem indo de arrasto pra cima, caberia ao xerife comandar aquele equipe. Muitos soldados falam que ser o xerife é como ser um representante de turma, um aluno tentando mandar nos outros alunos, que às vezes simplesmente não vão aceitar. Nesse sentido, a função de xerife desenvolve novos líderes, que não apenas dão ordens, mas que também entendem a importância da gestão de pessoas. Xerife da tropa do Ciminique, apresenta a tropa pronta, sem alteração, sem falta, pronta para o combate! Excelente!